Viajei no seu olhar de princesa, vi magia pelo ar Me hipnotizei com sua beleza, sabia que ia te amar Acordar e ver você ao meu lado é ter pra sempre um sonho bom É como mergulhar no azul de um lago, cantando sem sair do tom É madrugada, estou sozinho, penso em você Não quero muito, só quero apenas te dar prazer E, 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 e Viajei no seu olhar de princesa, vi magia pelo ar Me hipnotizei com sua beleza, sabia que ia te amar Acordar e ver você ao meu lado é ter pra sempre um sonho bom É como mergulhar no azul de um lago, cantando sem sair do tom É madrugada, estou sozinho, penso em você Não quero muito, só quero apenas te dar prazer